Música Olá, seja bem-vindo ao Ciranda Cultural. A programação está demais, então fique ligado e veja quanta coisa legal, gratuita e a baixo custo que você pode fazer para aproveitar o seu fim de semana. Música Nesta sexta, o Museu das Minas e Metal realiza uma ação educativa, o projeto Alquimista no Museu. No espaço oficina, as crianças terão a oportunidade de fazer várias experiências no laboratório, como uma ligação entre as propriedades da luz e dos minerais. A entrada é gratuita e ocorre durante toda a tarde. Música Você conhece a importância histórica do Mercado Central para a nossa cidade? Não? Então fique ligado, pois neste sábado tem visita guiada para as crianças. O passeio começa cedo e se você quiser, pode aproveitar o comércio para tomar um delicioso café da manhã. Depois, na companhia de um guia, os visitantes irão conhecer todo o mercado e a sua história. À tardinha, você e sua família podem almoçar e finalizar o passeio com algumas compras. Porque lá no mercado tem de tudo. A entrada e a visita com o guia são gratuitas. O espetáculo O Mágico de Oz com Jojó e Palito está em cartaz no Espaço Cultural Luquini, no bairro Ouro Preto. Na história, uma menina ofa morava com os tios em um lugar triste e sem cor. Ao longo do espetáculo, que começa com bonecos e termina com os atores de verdade, a garota descobre o reino do Oz, onde tudo é alegre e colorido. A entrada custa R$ 34,00 inteira e R$ 17,50. Mas fazendo reserva pelo site, você paga apenas R$ 15,00. Se você tem vontade de fazer alguma coisa para mudar o mundo, vai adorar essa dica. Vinícius sonhava em ver um mundo melhor. Um dia, teve a oportunidade de realizar seu sonho e descobriu que precisava de coisas muito simples para realizá-lo, como a música, a leitura e a poesia. Então embarque na Arca de Vinícius, que está em cartaz no Teatro Bradesco. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,50. Venha conhecer a política de um jeito diferente e divertido, com o espetáculo A Tardinha no Ocidente, no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça conta a história da política brasileira, com muita música e brincadeiras. A entrada é gratuita, com retirada do ingresso uma hora antes do espetáculo. Então aproveite! Gosta de animação? Então se liga no AnimaTrips, que ocorre neste domingo no Sesc Paladio. Uma mistura de imagens, artes plásticas e áudios formam quadrinhos de desenhos animados. A diversão está garantida. E o melhor de tudo, é de graça! Cecília Meirelles vai te levar para uma viagem no mundo da poesia, com o livro Ou Isto ou Aquilo. Este livro mostra o quanto as pessoas podem transformar o mundo e as pessoas, levando as crianças para o mundo mágico da poesia. Bom pessoal, por hoje é só. Desejo a vocês um ótimo fim de semana. E já deixe o nosso encontro marcado aqui na TVCBH, neste mesmo horário. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus